Esse rapaz, a gente recebeu denúncia esses dias, que ele estaria morando nessa residência na Rússia, esse nascimento no 350, no bairro São Vicente de Paula, e que ele teria feito vários assaltos aqui na cidade de Parnaíbe. Inclusive, ele, conversando com a gente, fez um assalto com o finado Romário Pingo de Sangue, lá na região da Barra do Longar, posto de Lopes, local onde a gente trabalha lá. E de lá para cá, ele desencadeou uma série de crimes. Ele praticou um crime também no bairro São Vicente de Paula, assaltou um pastor, levou o veículo do pastor a um gol, e entre outros crimes. E hoje a gente recebeu a denúncia onde ele estava, ele tinha mandado de prisão pela segunda vara, criminal, preventiva, e hoje pela manhã, a gente teve a informação onde ele estava, e a gente conseguiu prender ele com arma de fogo e droga. Não vai falar não, o senhor prefere ficar calado no meio. Não vai falar não, o senhor prefere ficar calado no meio.